Começa agora o mini-doc original do Um Livro, Um Disco, Um Filme. Junte uma diretora italiana das mais criativas do cinema atual com uma lenda das telas, adicione um protagonista britânico com formação no teatro clássico e uma atriz brasileira em ascensão, que começou a carreira num grupo amador de São Bernardo. Essa é um pouco da receita de La Quimera, filme da cineasta Alice Horwalker. E a atriz brasileira é a Carol Duarte, que me encontrou recentemente para falar sobre a sua carreira e a experiência de rodar o longa, que estreia nos cinemas na semana em que esse episódio chega às plataformas. Eu sou Diego Olivares e hoje vou dividir com vocês essa conversa com a Carol. Vocês vão entender como ela é uma atriz que está sempre em busca de algo, algo que ela nem sabe explicar direito o que é, e que se soubesse explicar, talvez a coisa perdesse a graça. E vão saber porque isso tem tudo a ver com La Quimera, um filme que desde já eu recomendo muito. La Quimera é um terceiro grande marco numa trajetória profissional que nos últimos anos tem sido de trabalhos bastante emblemáticos na carreira da Carol Duarte. Em 2017, ela chamou a atenção por sua participação na novela A Força do Querer, da TV Globo, escrita pela Glória Pérez. Pelo papel da Ivana, ela não foi apenas premiada, mas também ajudou a colocar luz na luta contra o preconceito aos transexuais. Dois anos depois, Carol Duarte fez a personagem título de A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, filme de Carinha Noir, premiado na mostra A Um Certo Olhar do Festival de Cannes e merecidamente elogiado ao redor do mundo. É mais uma obra que toca num tema importante, a capacidade do machismo de cortar o potencial de mulheres que podem ser muito mais do que uma sociedade patriarcal espera delas. Essa que a gente ouviu contracenando com a Carol é a Julia Stockler, que faz a sua irmã e também está muito bem no filme, por sinal. Esse jogo de trocas potentes em cena é uma das muitas qualidades das atuações da Carol e foi desenvolvida desde a adolescência, quando ela começou a se interessar por dramaturgia por influência dos pais. Ela era uma jovem tímida e eles achavam que colocá-la numa oficina de teatro era uma boa maneira de talvez ela se soltar. Deu certo. E conforme me contou no nosso encontro, ela não apenas se soltou, ela se descobriu. Eu encontrei os meus. Eu encontrei uma galera que poderia ser a minha galera. Então ali eu descobri um monte de coisa. Eu descobri para além da escola que eu estudava, para além do livro que a escola me mandava ler, eu descobri um mundo, assim. Eu fui descobrindo outros mundos e outras pessoas. Essa oficina de teatro, ela não tinha idade, ela não tinha nada. Eram pessoas que queriam fazer. Então eu estudava com, sou de São Bernardo do Campo, então eu estudava com um operário da Volkswagen, uma mulher que vendia sacola plástica, uma menina que estudava química, uma que era protética. Não necessariamente aquelas pessoas que estavam ali para se profissionalizar, com interesse produtivo de mercado. Não, aquelas pessoas que estavam ali porque queriam estar ali. Porque a partir das sete e meia até as dez e meia da noite, de terças e quintas, a gente estava ali. Isso muda a relação com a coisa em si, sabe? E as coisas foram indo de uma maneira bastante natural, assim. Eu fui entendendo que aquele espaço, além de ser um espaço que me fazia bem, que acho que me explodiu como... Eu era adolescente, mas como pessoa, assim, de descoberta do mundo, de descoberta de diferentes mundos e de uma paixão estúpida pela vida, me surgiu ali. Porque poderia ter parado aí, né? Mas eu decidi me profissionalizar e decidi ser atriz e ganhar o pão e pagar meu aluguel com isso. Não é simples no Brasil isso. E não é simples mesmo depois de fazer uma novela, mesmo depois de fazer um filme, dois filmes. Eu acho que é uma carreira muito dolorida, assim. Quando eu digo dolorida, no sentido do ganha-pão mesmo. É engraçado falar isso, porque as pessoas acham que tem uma riqueza aí, assim. E eu acho que o ofício mesmo não é que... Eu nunca fui direcionada a ser atriz por isso. Pelo dinheiro que viria lá na frente. É, pelo dinheiro. Pela fama. É. O prestígio todo mundo quer. Eu não sou mentirosa a dizer eu não quero ser reconhecida. Não, acho que... Acho que todo mundo deseja isso. No que faz, né? Mas não na... Ah, eu vou ser atriz por quê? Mas é pela coisa em si, é pela sala de ensaio, é pela troca, é pela vontade de fazer um texto, é pela vontade de falar alguma coisa que está acontecendo aqui agora e partilhar isso. Era isso. E sempre foi isso. E acho que ainda é. Com 32 anos, a Carol é uma atriz acostumada ao teatro, mas que cada vez mais chama a atenção dos realizadores de cinema. Ela diz que ainda não sabe o que faz um diretor a convidar para um papel, mas arrisca um palpite. Acho que... Eu já ouvi de alguns produtores de elenco dizendo que... Existe um pouco isso, acho que no mercado, que é caixinhas, né? Que colocam os atores e diretores, e quem produz, tem alguma coisa esquisita, que não está muito garantida comigo, que é... E eu acho que isso me leva a diretores como Karim e Alice, assim, e mesmo o Pedro Freire, que eu fiz o filme chamado Malu, que não sei, eu não sei te dizer, mas são projetos que chegam para mim e que me deixam também inspiradíssima, são artistas que me inspiram muito e eu fico pegando fogo. E eu não sei te dizer o que está acontecendo nesses últimos anos da minha trajetória. E essa esquisitice, o que você acha que é? Eu não sei, eu acho que talvez seja o fardeu não achar que... Eu acho que eu não sei se eu sei ser atriz, entendeu? Eu acho que não está garantido. Quando eu começo um projeto, eu acho que... eu me sinto uma ignorante e eu vou com muita calma. Como se você tivesse que reaprender a cada personagem. É, e é terrível isso, porque me dá insônia e tudo mais, agora eu vou começar a gravar, já sinto tudo isso. Que é... Tenho minimamente, eu tive uma formação de teatro técnica, que também em algum lugar me endureceu. Se você aprende a técnica e fica nela, por ela, você também se torna algo que não é muito você. Então eu peguei isso e falei, tá, agora eu quero ser eu. Não adianta eu ficar sentadinha assim na coluna, falando desse jeito, tá, 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 tá. Não tem a ver comigo, assim. Eu acho que a EAD, a Escola de A Dramática, me deu muita coisa, mas também me deu uma... um medo de ficar engessada. Então é como... eu me sinto como atriz, como se o personagem fosse um bicho e eu sou a caçadora. mas de repente eu sou o bicho também. Então é meio surpreendente. Eu não posso garantir pra você exatamente o que vai sair. E aí acho que esses diretores que eu trabalhei também acham isso em algum lugar. E aí é... é meio um abismo, assim. Esse abismo fica menos assustador quando a companhia é boa. E em La Quimera, a Carol esteve lado a lado com grandes nomes, a começar pela diretora, Alice Horwalker, autora de Corpo Celeste, As Maravilhas e Lázaro Felice, todos bem conhecidos dos cinéfilos mais cultos. Mas, se você ainda não está familiarizado com o cinema dela, eu vou tentar resumir um pouco do que faz da Alice uma voz tão singular no cenário atual. Alice Horwalker é uma cineasta italiana que tem uma assinatura própria muito perceptível pra quem conhece os seus filmes. Todos eles mostram personagens de origem humilde, geralmente do interior do país, às voltas com um realismo fantástico onde o mundo ao redor nem sempre é tranquilo e acolhedor. Ainda assim, seus heróis insistem em tentar encontrar um caminho, mesmo que por vias tortas. La Quimera, o novo filme, conta a história de Arthur, o líder de um grupo de ladrões de artigos funerários e maravilhas arqueológicas que atuam na Toscana. Mais do que dinheiro fácil, o que ele busca, na verdade, é uma maneira de se conectar com seu grande amor, a já falecida Beniamina. No meio dessa procura quase mística, ele conhece a mulher interpretada pela Carol Duarte. Essa voz aí, falando em italiano impecável numa das cenas de La Quimera, é da nossa Carol. Antes de brilhar na tela, a atriz teve uma reunião virtual com a Alice para ganhar o papel. Estava super nervosa, o teste durou bastante, suava, pedi para fazer de todos os jeitos e tal, pedi para eu cantar. Cantar em italiano? Sim. Ela falou... O que você cantou? Não, ela falou assim, você sabe uma música em italiano? Uma ópera em italiano? Eu falei, aí já, aí já não sei te dar uma música, uma ópera italiana, eu não tinha de cabeça, imagina. E aí eu cantei uma música brasileira, acho que foi Terezinha, do Chico Buarque. Eu não canto bem, como você pode ver no filme, então tem alguma coisa cômica aí que interessou, essa tal estranheza, acho que não tem uma... Mas eu cantei sério, porque eu não sabia se a personagem cantava ou não, então não tinha muita piada, eu acho que era um desafinamento mesmo, meu. Sua personagem no filme leva o nome de Itália. Sim, o país onde se passa a história também é o nome da personagem. Isso deve significar alguma coisa, certo? Deve. Mas nem a Carol sabe dizer o quê? Pois é, isso é muito curioso da Alice, acho que ela escolhe um nome para uma estrangeira, né? Tem alguma coisa aí que a Alice está querendo dizer, assim. Eu não sei te dizer exatamente por que a personagem chama Itália, porque eu acho que a Alice também tem um jeito de trabalhar que não é muito de responder, não. Mas a gente fica um pouco no quase meio misterioso, quando define demais é não, o que é um método bastante interessante, né? Porque eu acho que quando você olha o filme você também sabe exatamente quem é Arto, de onde que ele vem exatamente, de onde que a Itália vem exatamente. Em que ano se passa também. Exatamente. Você sabe que não é hoje, né? Você consegue talvez definir pelo carro, pela roupa, mas é um realismo meio fantástico, assim, ela tem um tomzinho, acho que não é nem um tom acima, é um tom diferente da realidade. Esse estilo próprio da Alice também tem muito a ver com o fato da diretora escolher trabalhar com temas e locais que fazem parte da sua história. E no caso de La Quimera, as locações foram praticamente no quintal de casa, o que também proporcionou uma experiência única para a Carol? Mas eu lembro que tem uma locação que era realmente um casarão vizinho à casa dela. Isso também é muito importante, foi muito importante conhecer o lugar dela. Para entender, porque é muito central o lugar, a paisagem, a árvore, o girassol que não tem mais no inverno e que surge no verão, o clima, muda, do inverno para o verão, muda o filme. Então foi importante eu entender o espaço e as pessoas, porque várias daquelas pessoas elas conhecem há muito tempo, já esteve nos outros filmes, tem uma passagem muito difícil pegar, mas tem um, o protagonista do Lázaro Felitti está na banda, ele toca e tal, tem uma outra, a menina que fez as maravilhas que o Jama Mulher está no filme. Então ela tem um senso mesmo de comunidade. Lembro de estar lá e a gente, ela levar a gente no vizinho dela, tinha uma fogueira ali, uma festa, algo muito próximo. Então, ela pega o mundo e traz para filmar com ela. Para compor o elenco principal de La Quimera, Alice foi buscar no mundo não só a brasileira Carol, mas também o britânico Josh O'Connor e a italiana Isabella Rossellini, que mora em Nova Iorque. E como foi conviver com atores de formação tão diferente? Olha, falando especificamente da Isabella Rossellini, ela é uma atriz filha de Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, que são grandes nomes do cinema mundial, né? Então a história dela é muito pautada na história um pouco desse cinema mundial. Acho que ela entende e é um pouco atravessada mesmo por isso. Então as experiências dela são maravilhosas de se ouvir. Maravilhoso mesmo. Você lembra uma que te marcou de um caos que ela tenha contado? Ah, sim. Não um caos especificamente, mas o cinema está ali. O cinema está ali. Quando a mãe estava fazendo tal filme, o cinema está ali. Ele existe. E o Josh é um ator britânico, né? Um ator de formação britânica que é uma escola muito legal e específica, que eu admiro bastante. Então, vendo ele trabalhar e ele também tem a especificidade dele, eu já tinha visto The Crown antes, muito antes, que ele faz o Príncipe Charles em The Crown e eu achei ele fantástico. Tem uma cena que ele faz que acho que é Ricardo III ali. que eu falei, cara, esse cara é muito bom. E aí, estando com ele, vendo o trabalho dele, também aprendi muito. E aí tem o Vincente, que é um napoletano, que é uma... que tem um corpo rápido, que tem um jeito teatral, que tem uma comédia muito na ponta da língua, que é... Então, cada um de um jeito mesmo. E tem eu, que eu não sei exatamente definir. Tem Lu, que é francesa. É uma mistura, assim, que... que era... A gente tentava se entrosar ali. E foi gostoso, foi delicioso, assim, a gente conseguiu. Mas cada um com sua particularidade. Na batuta ali da Alice, né? Num debate que aconteceu após a exibição do filme no Festival de Cinema de Nova York do ano passado e está disponível no YouTube, o Joshua Connor contou que escreveu uma série de vezes para a Alice pedindo para estar num filme dela. Isso dá um pouco da medida do prestígio dessa diretora. Na mesma conversa, a Alice falou sobre a relação entre o fazer cinema e a arqueologia nessa revisita constante ao passado para encontrar coisas novas e no desejo de deixar algo bonito para as gerações que vierem depois. Eu perguntei para a Carol se ela também acha que existe essa relação em seu trabalho como atriz. Com certeza. É muito bom essa pergunta porque é muito boa mesmo. Porque não adianta a gente achar que a gente está inaugurando, está ventando a roda. A coisa vem vindo, né? Um pouco a gente é fruto bom e ruim do que veio antes da gente. E eu não tenho medo disso, assim, de pegar um trabalho e ficar olhando aquela atriz e ver como é que ela... Agora eu estou com outra obsessão de uma outra atriz. Como é que ela faz aquilo? E por que ela faz aquilo daquele jeito? Porque no meu corpo é outra coisa, né? Com as minhas referências é outra coisa. Com a minha localidade brasileira, sabe, de São Bernardo, é outra coisa. Não tem a ver. Eu não sou italiana. Eu não sou mulher do Fellini, entendeu? Então eu olho aquilo e tento ler aquilo do meu jeito, né? O que faz com que as coisas sejam... reatualizadas, assim. Eu adoro ouvir atrizes e atores das antigas, assim. Eu adoro mesmo ouvir. Por mais que, às vezes, a gente ouve coisas, né? Que fala, putz, isso daí não dá mais pra fazer, né? Tem uma escola de teatro que você fala, ainda bem que foi também, porque tem uma... Hoje em dia, as coisas estão mais atualizadas. A gente tem coisas, assim, que não se faz tanto enquanto método, tô dizendo, né? De formação de ator. Mas tem coisas ali e não dá pra gente ignorar. Que que o cara... Eu tô com 32. Que que o cara lá atrás pensou que era essa profissão? Pelo amor de Deus, me dá esse livro pra eu entender o que que é que ele achou que era em 1920. Porque deve ter uma pista do que eu posso fazer hoje aqui. Conversar com a Carol e ter um vislumbre do que é o seu processo de construção de personagem foi uma oportunidade incrível. Mas eu queria saber também o que ela sentiu quando viu o filme pronto pela primeira vez e sobre a emoção que é ter um filme estreando em Cannes, algo que ela já viveu duas vezes. A primeira tinha sido lá em 2019, com A Vida Invisível. Mesmo já sendo veterana, a sensação com o La Quimera não ficou menos intensa. Eu assisti, eu me lembro que eu tava viajando com um espetáculo pelo Brasil, eu assisti em BH. Eu tava dentro do... Eu peguei, me mandaram, eu fechei a porta, eu tava muito ansiosa, aí pus no meu computador ali e assisti sentada, suava, e achei aquilo lindo. E eu falei, nossa, cara, esse filme é... é um filme... Eu não sabia se ele era bom, se ele era ruim, eu falei, nossa, é bonito. Achei o filme muito bonito. Muito... Pô, é ético, assim, nas imagens. Era cinema. Porque às vezes eu não tenho que falar ou vai, pá, um monte de coisa. E aí, fiquei feliz, ansiosíssima. Aí, semana seguinte, fui pra Cannes, aí é isso, né? Cannes tem aquela coisa toda, o tapete vermelho, muita ansiedade. Sentar naquela sala, no dia da exibição de Cannes, é uma sensação muito específica. Porque é uma sala... Bom, é a melhor projeção que eu vi um filme, melhor áudio. É um negócio, assim, estúpido de perfeito. Você tem uma experiência de cinema muito profunda. E aí, você olha, aquela coisa imensa, muita gente importante, que a gente acha que é importante, às vezes é importante mesmo, e tem gente que a gente acha que não é, e você tem problema. enfim, é um mundo, e você assiste. Aí eu lembro que tava eu, a Alba, a Roswacker aqui, a Alice, o Josh, Isabela, Rossellino. E acaba, e o filme foi super bem recebido, teve, sei lá, mais de dez minutos de aplauso. Mas é muita emoção, você fica meio sem saber, assim, sem saber. Os aplausos que Lakimera recebeu em Cannes são esses aí que você tá ouvindo no fundo. No vídeo gravado logo após o final da projeção, dá pra ver a Carol com uma expressão maravilhada de quem acaba de se dar conta que fez um filme impressionante. Ela, a equipe do longa e os convidados presentes também puxaram um coro celebrando a diretora Alice. Desde Cannes, Lakimera colecionou elogios da crítica especializada. A Hollywood Reporter definiu o trabalho de Alice Horwalker como extraordinário, enquanto o New York Times chamou de um tesouro. Já a nossa Bárbara Demeroy, que viu a primeira exibição do longa no Brasil durante a Mostra Internacional de São Paulo, deu a cotação máxima pra Lakimera na revista em que assinava a coluna de filmes e séries na época, a Veja São Paulo. Ela escreveu assim. Alice filma com uma naturalidade ímpar. Algumas cenas, especialmente as sequências dançantes e que acompanham a trupe do protagonista, evocam uma atmosfera que só Federico Fellini trazia algumas décadas. Assim como em Lázaro Felitti, a diretora cria um universo particular bucólico, profundo e emocionante. Alguns dias depois dessa resenha da Bárbara, Lakimera ganhou o prêmio de melhor filme na opinião do público da Mostra. Agora, seis meses depois, finalmente vem a estreia em circuito comercial. E qual a expectativa da Carol? Eu acho que vai ser interessante porque se a gente ganha o prêmio do público, eu acho que a Itália não está distante da gente. A gente recebeu tantos italianos, a gente tem também na nossa cultura um pouco deles. Então, eu acho que vai ser interessante ver a reação porque também é muito sobre a Itália, não é tanto sobre uma experiência brasileira. mas eu acho que a arte tem essa coisa de, às vezes, falar de uma coisa tão específica de um lugar, ela é tão específica que ela é de todo mundo. É muito doido. É muito doido mesmo. E, se ainda não ficou claro, Lakimera é imperdível. Com esse veredito, chegamos ao final do episódio de hoje. A conversa com a Carol Duarte foi tão boa que, ainda nesse final de semana, a gente vai colocar a entrevista na íntegra como um conteúdo extra no nosso canal no YouTube e no nosso site, o umlivrodiscofilme.com.br. Aproveita e segue a gente não só no YouTube, mas também no Spotify e no Instagram arroba umlivrodiscofilme. Lá é a melhor forma de saber quando tem material novo saindo do forno. Eu sou o Diego Olivares e produzi, roteirizei e editei esse mini-doc. A Lívia Colino é quem faz as nossas artes e identidade visual. A Priscila Penha cuida da comunicação e marketing digital. Em nome do Um Livro, Um Disco, Um Filme, eu agradeço a você que ouviu até aqui. Se puder, deixe um comentário dizendo o que achou. Um abraço e até o próximo episódio.